Aí que eu sei que tu é um bom mecânico aí, quanto custa agora no carro desse aí? Ah, uns 150 mil, cara Valeu meus queridos, ninguém fala, é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de GTA RP no canal, então mano Muito obrigado ao apoio que vocês estão dando nessa série incrível, velho Caramba, mano, o GTA RP tá muito da hora, muito louco Eu juro pra vocês, eu acho muito divertido isso daqui E mano, tá me divertindo demais E rapaziada, o seguinte, hoje eu deixei meu carro ali no mecânico, tá ligado? Porque a gente vai dar uma mexidinha no caramba hoje Porque o negócio tá como, filha? Vou ver se eu arrumo uma carona, meu parceiro Pra gente poder ir pra lá, né? Já estamos indo aqui, em direto pro mecânico Aquela caroninha de leve, deixei meu carro lá, mano Conversei com o mecânico, eu vou dar uma tonada aqui, então Tá como? Valeu, chefia Valeu, obrigado, hein Boa noite, meus senhores E aí, João Que isso, hein? Na vida da hora, hein, ô loirinho Ô louco, ó Caraca, o douradão ficou chique Ó, só a nata Que isso, o cara subiu no meu carro, velho Subi não, parceiro Ó, reboquezinho aqui na frente O que é isso, meu amigo? Só tá trabalhando o senhor hoje, aqui, essa noite? Tá com problema na garganta aí, amigo? Eu tô Tava, tava, tava com tosse Ah, entendeu Só tá trabalhando o senhor aqui, só? Tô, só Fala aí, ô dorito Fala comigo A nave aí, tá como? É, tá, tá, tá bolada Acabou de tirar da concessionária? Pois é, tio Que cor que eu boto nenhum aí? Pode botar, botar um amarelão aí, tá ligado? Que isso, tá chique demais, ó Se o senhor quiser um gol na troca, aí faz negócio Um gol tem que ser no mínimo um V8 Pra valer a pena Aqui, ó Ele tem alarme, ó Viu? Não, não, eu sou chique Eu tenho que andar com o carro Entende? Ah, eu posso oferecer um gol Não, não Eu dispenso E 42 mil pra lavar Não, não, não Eu tô tranquilo Mas é o trampo dele Ele conserta, pô Fala se a nave não tá bolada Na moral Chique demais Entra lá pra acender as luzinhas pra nós ver Ó Braba, braba Pode chamar de relâmpago Olha Ela só tá braba demais Muito obrigado, mecânico Valeu, valeu Eu acho que esse aqui é o famoso Pikachu, ó É, pô Vai, choque do trovão, Pikachu Olha lá, ó Olha a Maria Gasolina foi embora E aí, meu parceiro, manda a Cauê Tá pronto o goletinho lá, ou você nem mexeu? Nem mexi, pô Você não falou nada Ah, vou mexer nesse gol aí Agora Só mexe com o carro de milionário aí, né Que é humilde aí Quero terminar o golzinho Que isso? Dirigindo com a mão cruzada? Você é nova Tô com a mão cruzada não Ah, aqui pra mim tá, hein Tô trampando sozinho hoje aqui só? É, a gente vai ver o... O Klebinho chega Aí, deixa eu mandar o papo pro senhor Quanto é que dá essa brincadeira tudo aqui Pra mexer no carro? Vai dar 100 mil Só que eu vou cobrar nada de você, né Que isso? Já tô com dinheiro demais Tão ostentando assim, então? Ah, tamo nóis, né E é só pra gente ver o escapamento Fazer o que aí? Aí eu queria... Pode deixar assim o escapamento mesmo Deixa só o cano E dia que você vai comprar uma Range Rover? Deixa aí Aí, aí, aí Tem que trabalhar muito Tem que lavar muita coisa em casa, tá ligado? Pode crer Tem que jogar muito Airsoft Comprar Nerf pras crianças Ô meu guerreiro, faz o seguinte Só que esse negócio no chão aí, ó Poucas Tem que colocar uma cor no bicho Tem Vermelhão? Não sei se... Ó, colocou o seu filmezinho Pá, tá nice Nossa, só que fica esquisito Esse negócio aqui no farol Ah, mas assim mesmo Fazer o quê? Mas lacradão G5 Tá mal, o que tem pra fazer aí? Que dá pra nós fazer no golzinho? Não, tem como botar a cor só agora Cor e neon Que isso? Meter neon no gol? Calma aí, pai Deixa eu pensar aqui E um branco? Deixa eu ver como é que ficou o branco aí Olha aí E esse carrão aí? Ah, ainda não é Ó, o branco ficou chave, hein? Ficou brabo Tá, então faz o seguinte, meu parceiro Coloca... Dá pra colocar neon no bicho? Dá Coloca um rosa Um rosa bem... Bem... Bem cheguei Um choque E se o senhor puder Coloca essa roda preta aqui Que tá tudo... Tá... Tá me... Que isso, mano Olha como é que ficou A nave Mano, vai ficar só a nata Pô, ainda... Ainda... Se bem que isso aqui não é bem uma Evoque Mas hoje eu vou ter uma dessa Esse negócio é chique demais, mano Ó É, acabaram de chegar no meu celular aqui Que a lavanderia tá aberta, hein? Tá, tá aberta Fala aí, meu parceiro Fala tu Cê lembra de mim? Ah Aqui na concessionária Cê falou que ia passar um negócio aí Que que é? Minha mochila tava cheia Ah, cê trabalha de lenhador? É Se tiver tempo de entrega Compensa sim Falou uma roda aí Ah, co... Ô, essa ficou chique, mano Eu queria uma que ficasse preta no bagulho Que isso? Que isso? Opa Eu quero ir aí uma... Uma tunadinha aqui na... Na bicha Tá, dá uma segurada, então Ô, Chef Tô esquecendo de colocar os fardos no meu Mustang? Olha Não é por nada não, meu senhor Mas quero ver esse Mustang aguentar o golzinho aqui, hein? Tá aí Tá aí Olha Golzinho bonito, hein? Não, mas não é por nada não Esse Mustang aqui tá nato, hein? Eu sou a fazer da polícia ali, meu querido Que isso, hein? Fala, PM Que que cê precisa ir? Aproveita, né? Enquanto eu tô dentro Vai que é minha última vez Aproveita aí, hein? Mostrei isso aí aqui Espero do lado de fora ali, tá? Cês vão me acompanhar até A garagem lá Ih, azedou aí Ô, 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 ô Ô mecânico Tá ralando aqui o meu carro, pô Tá não Não mexe ele não Não mexe ele não Tinha um turbo aí, ó Biturbo Aqui pra mim cobrou 104 mil Pega isso Esse mecânico tá caro, compensa mais Fica um pouquinho barato demais, né? Aí, ó, tá enviado Os três aí, a viatura Espera lá, fora lá O senhor é responsável da polícia? Mais ou menos, por quê? Meu sonho é ser policial Seu sonho é ser policial? É Faz um formulário lá, amigão Que nós dá um jeitinho de sentar lá Sem problema nenhum Foi, foi Valeu, chefe Com muito esforço Será que um dia eu consigo um desse? Trabalhando na polícia? Consegue, amigo Aí Fala se não é bonitinho mais, ô mecânico É, pô É isso aqui, ó E aí, terminou o golzinho aqui? Terminou, zerou Vou dar uma reparada ali aqui agora Aí, ficou lacrado o bicho Que isso, mano Olha Não é por nada não Ô, meu empresário quer comprar esse golzinho Quer comprar esse gol? É Ixi, quanto que ele vai pagar Quanto que ele paga no gol? Mal curtiu o rolê? Peraí, pô, peraí Vou reparar aqui Ó Tá escutando a descarga do turbo, ó Da hora, né? Ficou chave Lacrado no seu filme Oi, Jeff Tu tacou o V8 nesse motor aí? Taquei, taquei Colocou um turvinho aí também? Meu sonho era ter um poçante desse, Jeff Porra, com o V8 ainda É foda Pode ser seu Só bater a troca ali, ó Não, a troca não dá nada, meu querido Não, mas se quiser Jeff De acordo com as suas Mexidas aí Que eu sei que tu é um bom mecânico aí Quanto que tu acha que tu tá guardando um carro desse aí? Ah, uns 150 mil, cara 150 contas? Claro Jeff é o que manda aí, tá ligado? Pode levar, leva tudo Se quiser, leva até eu Tiro, liro, liro, liro Não, é tiro, liro O que que tu fez com o meu carro? Que carro, meu senhor? É, o meu Eu cheguei que só tinha o meu Ah, então tá bom Na verdade, na verdade Seu parceiro aí tava trampando De um oficial aí Tornou altos carros Ah, ganhou alto dinheiro Ô, ô, meu parceiro Já pensou em montar uns kits aqui, ó Na fanzinha? É, tá faltando dinheiro só Montar um kit aqui Vai ficar chave, hein, motoque, hein? Se quiser dar algum dinheiro E prestar pra montar aí Tô aceitando Ah, tá nessa situação Tô tentando vender o golzinho aqui, ó Acabei de mexer no bicho Parecia o comprador, né? Tá vendendo Aqui não tem caô não, ó Já ouviu o barulho do bicho, ó Escuta Escuta o espirro, ó Escutou? Ó, maon Maon que é chique esse carro aqui, hein? Teto Tudo Ô, mecânico Tá mexido esse jeto aqui? E aí, ô, mecânico Será que o jeto dá pau no golzinho ali? Não dá Não dá não, hein? Ah, golzinho motor de V8, né, parça? Você não viu o meu gol? O meu gol é o G3 É o quadradão aqui, ó Então, meu querido Vamos fechar mesmo Se V8 aí Você quer dar um rolê Pra ver como é que é o carrinho? Vamos lá, vamos lá Montei, montei Deixa eu aproveitar, né? Eu tunei o carro, nem andei Com licença, hein, meu amigo É igual cachorro, só Não, manobrar aqui, né? Pra é boleia Pra é boleia Muito macio, velho Muito macio Pra dar KM no golzinho ou não? Pode, pode Tomar cuidado aí Que a cidade tá meio perigosa, entendeu? Tô com o malote aqui Aqui também tá 42 mil pra lavar aqui no bolso Ó, 215 no bichinho, tá bom? Então do Jeff tá bolado Não, não, mas pode falar Jeff é o melhor mecânico dessa cidade aqui Ó, domina, domina Deixou só o reloginho O negócio, ó Porra, tá correndo demais Ó, thread drift o bicho faz, ó Eita Não, não, esse carro vai ter que ser meu Desculpa, mas Eu sou do jeito que quando eu vejo o negócio Eu quero É aqui, meu amigo Eu preciso muito desse carro E você tá, então é Você tá disposto 150 pila O Jeff disse que vale isso Então eu não quero que você saia no prejuízo Combinado Vou levar você lá pra Pra garagem Pra garagem não Pra mecânico Pode me levar lá na Na garagem do Jeff lá Meu carro tá lá Eu tenho que te vender o gol Onde que nós vai pra transferir o documento do bicho? Você sabe? Você sabe? Onde nós vai pra transferir o documento do bicho? Eu também não sei Eu acho que o Jeff deve saber Aí, ó Pegamos 220 com o golzinho, hein É, o bicho tá andando, hein Aí, vê se você recebeu aí Que isso, meu parça? Agora só temos que ver aí no despachante aí pro documento que vem pro meu nome Ô, alguém sabe aí onde passa o carro pra outra pessoa aqui? Despachante? É barra vés Você entendeu o que ele disse? Ui Não, não, não entendi Aqui, ó Deixa eu ver se é isso Apareceu pra eu digitar um valor, não O senhor já mandou o valor? Eu vou mandar por um pila aqui, tá? Tá, beleza Chegou aí alguma coisa pro senhor? Aí, ó Já foi pro meu nome, já Aí, ó Todo seu Obrigado Só meter marcha no bicho Dá uma acelerada dona aqui agora Isso, mano Cuidado aí, cuidado aí Alto história com o golzinho Olha, mano Ficou chique demais, tio E eu vendi o carro, mano Caraca, meu parça Capacete que é bom ou nada, né, filho? Por isso que ele não obedeceu muito ao vosso senhor, não, hein? E aí, Barbie? Suavidade? Ah, tudo susto, tá, mano? Tá bonita hoje, hein? É... Uma moça chacolague preta com a miseta de motoclube de jaqueta de couro Se você já viu o feio aqui hoje Que isso, mano? O que tá rolando ali, velho? Lembra o carro que ela trouxe? O moto? Será qualquer coisa? Vou fingir que eu não tô aqui, hein? Para, tiro, leu E aí, parça, o que que tava pegando ali? Era um... Eu tava procurando quem que era Se eu tinha visto alguém no motoclube Eu entreguei o cara, tô nem... Não é por nada não, mas eu acho que teu parceiro que comprou o carro de mim Deixou-te trancado aqui, hein? Pode ir, pode levar Pode levar Ah, mano, ele pagou 150 mil no meu gol Ai, pô, ele pode levar Oxi, meu carro Tô estacionando aqui fora pro senhor Ah, tá bom É bom o senhor deixar trancado, senão alguém pode levar embora, hein? É verdade Moeou, moeou, moeou Moeou, moeou, moeou Cadê o outro, parceirão? O outro mecânico? Ah, não sei Tem algum lugar da cidade aí Acho que tá na praça Esse aí só quer rolê, hein? Por isso que eu não ganhei dinheiro Vou fazer uma pergunta pro senhor Quanto é que o senhor ganhou nessa brincadeira? Enquanto esse tempo que a gente tava aqui, um milhão? Eu? É Fior que não Eu tinha que Tive que tornar o carro do Daquele cara lá de novo Tudo de novo Aí eu perdi bastante dinheiro Mas eu tô com 700 mil Por que teve que tornar o carro do rapaz lá de novo? Porque eu botei errado Tinha que voltar um, tá ligado? Quando aparecia Que chegou no máximo Aí eu tive que fazer tudo de novo Aí eu perdi um dinheiro Mas eu tô com 700 mil Ô, meu parceiro Como é que é o seu nome aí, ô? Pode me chamar de Nagato, hein? Nagato? Você consegue dar uma carona lá pro centro? Consigo Melhor Deixa tu ir no meu poçante Aí, Gordinho Sim Aí, cara Ô, mecânico Depois eu não abrotei Valeu pelo serviço, hein? Valeu, valeu E aí, gostou do golzinho? Ô, Nagato Vai ficar aí? Que isso? Deu o carro na minha mão, mano Vou cuidar do bagulho, né? Caramba, mano Caramba, mano Bem melhor que o golzinho Você tá maluco Olha, mano Olha isso aqui, velho Ô, Rafael Calcei, meu Ai, ai, ai Mas, rapaziada Melhor que isso Impossível Com... Mano, eu tô feliz Bagarai, velho Agora é só felicidade Estamos no carro do parceiro Eu vou levar lá de volta Porque coisa que não é dos outros Coisa que não é menos se mexe A não ser que o cidadão Não tá ligando muito O que tá acontecendo nisso Mas, enfim, rapaziada É isso Quem gostou Bora deixar aquele like E, mano Mano O golzinho tá pegando mais velocidade Que isso, velho Só que o freio também Desse aqui é melhor, né? Mas, enfim, gente É isso Espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fomos Transcrição e Legendas por Querida Criança